Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigos, amigas, bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Chegamos ao livro 3 e o título do volume 3 é Deus Manifestado na Carne. Os autores são os irmãos André Dong e Miguel Ma. Então, vamos começar. Vai ser a primeira semana deste novo volume e essa palavra foi liberada, ministrada pelo nosso irmão André Dong. E o título da semana é As Qualificações dos Presbíteros e Diáconos. Mas não sai daí, fica aí, porque você ouviu o título e pode dizer, essa palavra não é para mim, porque eu não sou presbítero, nem diácono, não faço parte da liderança da igreja, nem diaconisa. Mas essa palavra, na verdade, é para aqueles que amam ao Senhor e desejam ser mais úteis a Ele, cada vez mais úteis a Ele. Então, essa palavra é para todos nós. E o Senhor precisa de pessoas adequadas na igreja, nas igrejas, não é? Em todos os níveis da igreja, dos serviços da igreja, o Senhor precisa de pessoas adequadas. Então, essa palavra é propícia para você também, para mim, para todos nós, tá bom? Por que que Paulo, a primeira coisa que o autor nos ajudou a ver, é porque Paulo, o que levou, ou o que motivou Paulo a tratar desse assunto, a falar sobre isso, nas suas epístolas a Timóteo? Pelo que nós podemos entender aqui, lendo a história, a preocupação de Paulo foi que, quando ele, junto com Barnabé, saíram para a obra, a partir do capítulo 13 de Atos, nós vemos isso, então o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo, Paulo, para a obra, e aí eles foram pregando o Evangelho, levantando igrejas, e, é claro, depois estabeleceram presbíteros. E, como eram igrejas novas, esses presbíteros também, pessoas novas, né, que foram estabelecidas, isso, pelo fato de serem imaturos, né, inexperientes, para o exercício da função, deve ter produzido, provocado muitos problemas na igreja. Então, a gente crê que esse é o motivo principal, né, que levou Paulo a tratar desse assunto. e, é claro, para nos ajudar hoje, né, como conduzir, nos conduzir nessa situação. E o mais importante, aqui, que o autor também nos ajuda ao tratar desse tema, é que a nossa preocupação não está na posição, no título, de presbítero, de ácono, o que seja, mas é na função. Então, o mais importante para nós, o que nós realmente queremos enfatizar e encorajar, é que essas funções sejam exercidas na igreja de uma forma adequada, né. E, aqui, em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós lemos, Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, você percebe aqui, que Paulo estava preocupado com a igreja em Éfeso, porque algumas palavras diferentes, né, doutrinas, né, tradições, coisas que não tinham nada a ver com a palavra profética, a palavra apostólica, acabaram entrando na igreja. Por isso, Paulo, quando estava de viagem para a Macedônia, pediu para Timóteo permanecer em Éfeso para ajudar, tentar ajudar essas pessoas. E, no versículo 4, diz, Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, uma vez que você se distancia da palavra profética, né, da palavra de Deus, dada pelo apóstolo, aí você tem que se ocupar com outras coisas. Então, ele diz, Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, a palavra profética, ela produz a fé em nós, produz a vontade de Deus em nós, quer dizer, faz com que a fé objetiva, que é Deus mesmo, que Ele é o que Ele tem, seja trazido para dentro do homem, se torne a fé do homem. E as fábulas, genealogias sem fim, essas coisas promovem discussão, mas não produz a economia de Deus, né? Então, e aqui no versículo 5, ele diz, Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o intuito, né? Visa ao amor e com essas características aqui, né? Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Se a gente tiver esse tipo de coração, com certeza, o Senhor vai abençoar muito a igreja, nós vamos ser preservados na linha central da vontade de Deus. Que o Senhor nos guarde, né? Nos livre de um coração puro, de uma consciência ruim, né? Porque se a consciência não for boa, é como um barco furado dentro de um rio, ou de um mar, né? Ou do mar, que ele acaba afundando. Então, é por isso que muitos naufragam na fé. Então, precisamos cuidar da nossa consciência para que ela seja boa e uma fé sem hipocrisia, ou seja, sem fingimento. E no capítulo 20 de Atos, nós vemos Paulo, ali, de Mileto, ele convocou os presbíteros da igreja em Éfeso. Isso aí já foi na terceira viagem dele. E ele ainda estava preocupado com a igreja em Éfeso e queria muito ajudar a liderança da igreja. Então, ele mandou chamar os presbíteros, né? Da igreja. E ali no capítulo 20, versículo 17. E aí ele procurou ajudar esses presbíteros, dizendo que quando se encontraram com ele, de Mileto mandou, versículo 17, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas os judeus me sobrevieram. Então, Paulo aqui, primeiro dá um testemunho de si mesmo. Ele tomou a si mesmo, a sua postura, a sua conduta como exemplo para os irmãos. e disse assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Muito bem, e depois tem todos esses versículos aqui seguintes, né? E no versículo 28, eu quero destacar para você, aqui nós vemos realmente que Paulo, ele se deu, né? Por essa causa, pela obra, ele se dedicou, né? Em prol da obra do Senhor, da igreja, totalmente. E ele gostaria que os presbíteros fizessem a mesma coisa. Aí, no versículo 28, ele diz, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui é a única vez que diz que Deus comprou a igreja com o próprio sangue. Não tem outro registro que trata disso, né? Então, mostrando o peso que tem, a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que é ser um presbítero, né? Se conduzir como um líder da igreja. E o papel principal é pastorear o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, ele não é nosso. Nós só fomos colocados ali por Deus para cooperar com Ele, pastorear a igreja de Deus, né? Muito bem. E aí, no versículo 29, Paulo faz um alerta. Ele falou, Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, Paulo já aqui alertou os presbíteros dizendo que havia essa possibilidade de entrar pessoas como lobos vorazes. de fora, um ataque externo, né? Pessoas de fora entrando na igreja para causar problemas. E eu sei, no versículo 30, ele diz, E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, até no meio dos irmãos havia a possibilidade de se levantar pessoas falando coisas pervertidas para distrair, para arrastar, para iludir, para enganar outras pessoas, né? Para levar os discípulos, seguidores de Cristo, né? Após eles. Muito bem. Então, esse exemplo da igreja em Éfeso acaba servindo de advertência para nós. Para que exerçamos a função de presbítero na igreja de uma forma adequada para que essas coisas, para não darmos brechas para a entrada dessas coisas na igreja que causam tremendo prejuízo para a igreja. Então, se você é presbítero, se você é um líder da igreja, todo cuidado é pouco, né? E aqui nós vemos uma forma do presbítero se conduzir, né? Adequadamente. Essa forma é cultivar um bom relacionamento com os apóstolos. O presbítero e o apóstolo, eles precisam ter boa sintonia. O presbítero precisa estar alinhado com a palavra profética, né? Que Deus dá a nós por meio dos apóstolos. Então, por um lado, a igreja, ela tem a sua autonomia financeira, administrativa. Os presbíteros devem cuidar desse assunto. Os apóstolos não precisam entrar nessa área, mas com respeito às questões espirituais, o suprimento da palavra, precisa haver uma boa relação entre presbíteros com os apóstolos. Algumas igrejas, né? querem que os irmãos querem ter autonomia e acabam isolando a igreja da palavra apostólica, da palavra profética. E isso daí, a gente sabe que não dá em nada. Não podemos isolar a igreja da palavra profética, dos irmãos que estão à nossa frente. Hoje, o Espírito Santo tem irmãos também à nossa frente. nós precisamos identificar e seguir esses irmãos. Graças ao Senhor pelos irmãos que o Senhor nos deu, né? Irmão Pedro, irmão Esdras, que tem a responsabilidade principal pela obra do Senhor em toda a terra, né? E, é claro, tem ali também o apoio na palavra dos irmãos André Dong e Miguel Mar. Precisamos estar sempre olhando para esses irmãos, os exemplos que eles nos dão, as palavras que o Espírito fala por intermédio deles. Vamos procurar seguir de perto para que a igreja na nossa cidade seja saudável, né? A igreja como um todo, os grupos familiares, as nossas famílias sejam saudáveis. E, para reforçar esse encargo, né? Desse relacionamento, da importância da palavra para as igrejas, o autor nos ajudou a ver lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, tem uma porção que diz assim, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laudicenses e a dos de laudicéia lede-a igualmente perante vós. Então, há uma interação, é uma integração, uma comunhão entre as igrejas. Isso aí está relacionado com a obra. Quando as igrejas começam a ter comunhão entre elas, essa comunhão é dirigida, é liderada pelos irmãos que estão à frente da obra do Senhor, né? E é muito importante isso, não deixar a igreja se isolar, achar, ah, essa palavra aqui não é para a minha igreja. A minha igreja não precisa dessa palavra, precisa sim. A palavra apostólica, a palavra profética, ela é saúde, ela faz bem para a igreja como um todo. Então, em Apocalipse também a gente vê, né? Quando aquelas cartas foram enviadas para sete igrejas, nós vemos ali no final de cada carta temos o mesmo encorajamento, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final da carta para a igreja em Éfeso, para a igreja em Esmina, para a igreja em Perno, para a igreja em Teatira, Sardes, Filadélfia, Odisseia. No final nós temos esse mesmo encorajamento, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós precisamos ouvir a palavra que o Espírito está dando por intermédio dos apóstolos e não só ouvir, praticar essa palavra, transmitir a outros com fidelidade. Muito bem. Em 1 Pedro, tratando sobre presbíteros, nós vemos também que o apóstolo Pedro teve essa preocupação lá no capítulo 5 da sua primeira carta. ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui nós temos três coisas principais que podemos destacar. Primeiro, o presbítero ele é uma testemunha. Testemunha, essa palavra significa marte, ou seja, uma pessoa pronta para morrer, dar a vida pela igreja, pelos irmãos. então nós estamos na igreja, na liderança, por causa da posição de título para ser reconhecido por alguém, mas estamos ali para nos entregar em prol da obra do Senhor como marte. Paulo foi essa pessoa e ele encorajou Timóteo também a ajudar os irmãos a ser essa pessoa e Pedro aqui fala isso para que os presbíteros tenham essa conduta, essa postura. Ele fala assim, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Ou seja, se você está disposto a sofrer com Cristo, você vai participar da glória que há de ser revelada. Se você quer elogio aqui, pronto, para aqui mesmo. Mas se você se entregar pela igreja, você vai participar dessa glória que há de ser revelada. E esse foi o segundo item, participantes da glória. E o terceiro item, igualmente importante, é que nós somos estimulados a ser modelos do rebanho e não apenas pessoas que dão ordem, ditadores na igreja, que dominam sobre o rebanho, mas que sejam modelo. Eu quero ser essa pessoa. Eu creio que você também, líder da igreja, deseja ser essa pessoa. Muito bem. Dito isso, podemos entrar no encargo principal desta semana, que é as qualificações dos presbíteros e dos diáconos e diaconisas. Então, no capítulo 3, de 1 Timóteo, diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra que a igreja almeja. Então, aqui, a primeira coisa nesse versículo 1 que devemos destacar é aspirar ao episcopado. O que significa isso? Desejar, anelar. Mas esse desejar, anelar, não é com impureza no coração. Não é anelar, desejar posição, título. Não é esse tipo de coisa, ambição, nada disso. aqui, na verdade, esse aspirar é um desejo de progredir no viver cristão, no serviço ao Senhor. Então, eu preciso ter esse anelo. E esse anelo vai me levar a progredir, a avançar. Não tem gente que serve o Senhor na igreja de anos a fio e não há progresso. Então, esse aspirar o episcopado é muito positivo nesse sentido. nós devemos anelar o progresso espiritual, o progresso na vida cristã, o progresso no serviço ao Senhor, na igreja e na obra do Senhor em todos os campos, todos os serviços da igreja. E para isso, eu preciso participar das coisas. Eu não posso só assistir a vida da igreja passar como um filme, como alguma coisa assim, como se eu estivesse sentado no cinema, no sofá, vendo algumas coisas passarem. Passivamente. mas eu preciso me engajar nos serviços da igreja, participar da obra do Senhor. Hoje nós temos o CEAP que aperfeiçoam pessoas para servir. Então, se eu posso, se eu tenho algum tempo, mesmo que eu não tenha tempo total, integral, mas algum tempo eu posso disponibilizar para ser aperfeiçoado no CEAP. Não é verdade? Então, você pode fazer. Ah, mas eu já sou de idade, ali é para pessoas mais jovens. Não, o CEAP é para todos nós. Ali é uma oportunidade que nós temos de nos esvaziar, de abrir mão de nós mesmos, abrir mão dos nossos conceitos, preconceitos, tradição, e ali aprender a servir o Senhor sempre em novidade de vida, novidade de espírito. Tenho coragem você a participar do CEAP, dos itens da obra do Senhor, com portagem, com portagem dinâmica, vamos para o campo, vamos servir o Senhor, vamos servir as pessoas, vamos cuidar das pessoas, assim nós vamos progredir. Os jovens participando do Avança Jovem e assim por diante. Quando tiver expolivo, vamos lá participar, vamos juntos servir o Senhor ali nas cidades, cuidando das pessoas. Bom, isso aí, gente, é aspirar o episcopado. você quer ser mais útil ao Senhor, tem que participar dessas coisas. Não pode ficar ali só vivendo a vida da igreja, sentado no banco da sua casa assistindo as coisas. Tem que sair. Nós temos que ir para o campo, servir o Senhor, porque as pessoas estão necessitadas, estão carentes. Não só por causa da pandemia, em todos os tempos, principalmente agora que nós estamos no final dos tempos, bem próximos da volta do Senhor, precisamos nos entregar totalmente a Ele. Muito bem. necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Não dá margem para as pessoas falarem mal dele. Comprou, paga, não ser injusto. Cuidado com essas coisas, coisas assim que as pessoas do mundo acham que é normal fazer. Nós não, nós temos que cuidar para ser irrepreensíveis, não dar margem para ninguém falar mal da gente chegar na reunião um dia, encontrar você na reunião da igreja e falar, ah, eu conheço aquela pessoa, ele é um mal pagador, ele fez um negócio comigo e não cumpriu e assim por diante. Esposo de uma só mulher, esposo de uma só mulher. Precisamos tomar muito cuidado com esse assunto, porque isso aí acaba destruindo muitos lares e destruindo muitos servos de Deus. Esse assunto de uma só mulher, temos que agarrar firmes isso daí, tomar cuidado, limpar sempre o nosso coração para não olhar para outra coisa, a não ser cuidar da nossa esposa. Temperante, cuidado, tem pessoas que têm aquele pavio curto, estouram facilmente, é muito cuidado, ser sóbrio, modesto, hospitaleiro, sobre hospitalidade, a gente precisa cuidar, receber as pessoas em casa. a Bíblia diz que algumas pessoas recebendo os irmãos, eles acabaram recebendo anjos em casa, apto para ensinar, não dado ao vinho, por quê? Para se manter sóbrio. E esse vinho aqui não é só aquele vinho que tira a sobriedade da gente, vinho do álcool, mas é o vinho do mundo, os prazeres do mundo. se você está muito envolvido com o mundo, com os prazeres do mundo, você perde a sobriedade nas questões espirituais. Você está lá envolvido com o mundo e os irmãos estão precisando de ajuda, de orientação, de direção e você não sabe para onde ir, você não sabe para onde levar o rebanho, porque você está perdido, está embriagado com o vinho do mundo. E Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 5, ele falou assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, no vinho há dissolução, enchei-vos do Espírito. Então, nós temos que nos encher do Espírito. Não violento, cuidado, violento aqui, não é só fisicamente, cuidado, psicologicamente, às vezes a gente agride as pessoas psicologicamente, por encordato, inimigo de contendas, não avarento, cuidado, gostar muito de dinheiro, de riqueza, ser avarento, coisas materiais, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que Deus nos dê graça e sabedoria para administrar a nossa casa, criar nossos filhos, cuidar da nossa esposa, de acordo com a vontade de Deus. Não seja neófito, olha aqui, está aqui, não seja neófito, é uma das preocupações de Paulo, quando escreveu, porque no início da igreja, alguns presbíteros foram estabelecidos ainda na sua imaturidade, então não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, então o neófito, o novo, o jovem, o inexperiente, o imaturo, ele corre esse sério risco aqui de se ensoberbecer, de ficar orgulhoso e acaba caindo na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Além de não fazer coisas para ser criticado pelas pessoas, no caso disso é irrepreensível, nós ainda precisamos ter bom testemunho dos de fora, as pessoas precisam olhar para nós e ver, não, e essa pessoa aí tem um testemunho que realmente vale a pena observar a vida dessa pessoa e o que ela faz e no que ela crê na fé dela. Muito bem, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Uma advertência séria, muito séria quando trata dessas qualificações, o que nós precisamos na verdade é nos manter conectados ao Senhor, nos manter no Espírito para a gente cumprir essa palavra tão rica. E aí, ainda falando sobre os presbíteros, eu quero chamar você ali para o sábado, desta semana, vamos lá, aqui diz assim, sábado, os presbíteros precisam praticar a inclusão. Então, nos tempos que nós estamos vivendo hoje na igreja, nós temos que ser encorajados a ter uma vida da igreja com entusiasmo, com excelência e inclusão. Inclusão significa procurar incluir os jovens também nos serviços da igreja na obra do Senhor. Isso tem sido muito bom para as igrejas, porque o jovem tem o vigor, ele tem a força, ele tem a disposição e aí, isso somado com a experiência dos maduros, dos mais velhos, isso acaba beneficiando a igreja, levando um progresso maior, produzindo um progresso maior na igreja. Então, nós precisamos dar muita atenção para essa questão da inclusão. E aí, lá no finalzinho do sábado, no último parágrafo, nós vemos também uma palavra sobre os presbíteros. o que é? Às vezes, a gente confunde, a gente acha que bispo é acima do presbítero, mas, na verdade, bispo e presbítero referem-se à mesma pessoa. Bispo é a função que ele exerce, de supervisor na igreja, e presbítero é a pessoa dele, alguém maduro, experimentado, um ancião. Então, é isso aí. Então, que o Senhor realmente nos dê na igreja essas pessoas adequadas. Então, voltando lá para sexta-feira, nós temos a palavra sobre os diáconos, a partir do capítulo 8, de 1 Timóteo 3. Aqui, nós vemos vamos dar uma olhada aqui em versículo 8. Diz assim, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de soja da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Muito bem. Tem muita coisa aqui que a gente precisa ruminar sobre os diáconos, mas queremos destacar aqui a questão do versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ter essa percepção do mistério da fé significa o seguinte, dar atenção também para a palavra profética, para a obra de Deus, para a economia de Deus, a fé precisa ser trabalhada para dentro de nós, então nós precisamos do mistério da fé. Nós sabemos que o grande mistério que foi revelado para nós é Cristo e a igreja, e nós também temos o mistério, o grande mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne. Então o diácono, você pensa que só o presbítero deve ter clareza a respeito do mistério da fé? Não. O diácono também deve acompanhar a palavra profética de perto. Eu não posso no meu grupo familiar falar o que eu quero, eu não sou presbítero da igreja, eu posso falar o que eu quero nas minhas reuniões, a luz que eu ganhei particular, não, nós ainda temos que seguir a orientação apostólica, a palavra profética, seguir a orientação dos irmãos que estão à nossa frente. Você é um líder no seu grupo familiar, você é um diácono ali que cuida de algum serviço da igreja, tem que seguir também de perto o mistério da fé. Eu queria deixar essa indicação a respeito dos diáconos e a partir do versículo 11 fala das mulheres, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, cuidado, por que trata desse assunto quando fala de mulher? Porque tem mais facilidade de falar, de dizer as coisas, então muito cuidado ao se expressar, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí ele volta para o diácono, o diácono seja marido de uma só, de uma só mulher, da mesma forma que os presbíteros, e governe bem seus filhos e a própria casa. É a mesma orientação que foi dada para os presbíteros lá. pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha, o Senhor, ele cuida de todas as coisas, se nós formos fiéis a ele, a orientação que ele nos dá na sua palavra, nós vamos ter intrepidez na fé, nós vamos ser pessoas confiáveis, os irmãos vão confiar em nós, e eles vão dar honra para pessoas que atuam assim. Muito bem, e aí, no domingo, ainda falando que conclui nesta semana, falando sobre os presbíteros, aqui nós vemos, fomos levados para 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 17, ali diz o seguinte, devem ser considerados os merecedores dobrados, honorários, aqui está relacionado com honra, honra dobrada, honra em dobro, os presbíteros que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no em si. Então, vale a pena administrar bem, presidir bem, cuidar bem da igreja, se afadigar na palavra e no ensino. Essas pessoas, elas são, devem ser consideradas merecedoras, então a igreja, como um todo, precisa cuidar dessas pessoas, olhar para elas, porque presbíteros, assim, não ficam pedindo favores para os irmãos, pedindo dinheiro, pedindo para as pessoas pagarem suas contas, seus compromissos, não, eles não vão pedir nada nunca, então a igreja, alguns irmãos, precisam ter discernimento e chegar e ver esses irmãos estão servindo, eles estão se entregando, eles não têm tempo de trabalhar no mundo secular para ganhar dinheiro, eles estão entregues para a obra, como eles estão vivendo? Nós precisamos ter essa preocupação, quem tem essa preocupação? Você tem essa preocupação? Então, orar por eles, cuidar deles, essa honra em dobro também inclui o cuidado no que diz respeito às questões materiais, vamos ver se eles estão sendo supridos, para que eles tenham tranquilidade para continuar servindo o Senhor. tá bom? Então, conclui assim o alimento diário desta semana, então aqui tem algumas advertências, né, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outra e conserva-te a ti mesmo puro, né, quando você for impor as mãos, se identificar com alguém, muito cuidado com isso, né, porque senão você pode trazer para você problemas sérios, tá bom? Muito bem, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe você, que essas palavras possam tornar você que serve a Deus na igreja, na obra, mais útil e se você não é um líder, não se considera um líder, Deus quer que você seja uma pessoa útil nas mãos dele e com certeza você vai ser um líder, seja na sua casa, seja no seu grupo familiar, seja em algum serviço da igreja e você precisa seguir, não essa palavra como uma receita de bolo, mas tem uma sensibilidade espiritual a respeito dessa palavra para que ela entre em você e você possa ser conduzido por meio da palavra, que essas palavras são para nós como espírito e vida. Deus abençoe você. Jesus é o Senhor. o Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor, o Senhor. Obrigado.